Fala galera, Dependidário, iniciando mais um vídeozão aqui pra vocês E sejam bem-vindos a mais um vídeozão pesado aqui no canal Rapaziada, já vai deixando aí o seu like, o seu comentário, já se inscreva Eu ia por aqui, mas vai ser muito rápido Eu ia por ali, mas pega muito vento, vai ser muito rápido Pelo anel viada Mas eu tenho que fazer o vídeo aqui Rapaziada, é o seguinte, no fim de hoje o assunto aqui vai ser É o seguinte, vale a pena ou não vale você comprar uma CG160 branca? Isso mesmo rapaziada, o vídeo de hoje o assunto vai ser esse Vou falar aqui pra vocês os pós e os contras Lembrando que vou deixar um salve aí pra quem assistiu esse vídeo até o final Então já comenta que no próximo vídeo você pode estar recebendo um salve aqui, certo? Que eu vou estar lendo os comentários de vocês E mano, vou falar toda a experiência, em todos os pontos, em questão de peça Tudo que ninguém te conta, tudo que você não vê no YouTube Eu vou falar pra vocês aí em relação a CG160 branca, tá? Já quero pedir e convidar vocês também pra inscrever Pra seguir o Instagram no canal Bonitinho, né, véi? Isso é muito caro pra pouco motor Já vou convidar vocês aí pra seguir o Instagram no canal Esse que tá aparecendo na tela aí É o que eu mais utilizo, fechou? DPN77, o link tá na descrição, mano E véio, só pega as ruas mais feia que tem, viu? E hoje eu tenho algo pra falar em questão de peças também, né? Se vale a pena Por que que essa pergunta vale a pena? Porque muita gente fica em dúvida Em questão se vai achar peças De reposição Pra uma moto branca E mano, já começa por um ponto positivo aí Que a tinta mais barata que tem É a tinta branca E você encontra em qualquer lugar Principalmente um exemplo Se você arranhar sua moto Ter que fazer aí uma pintura Até porque branco é branco, né? Então tem um branco gelo Tem um branco perolizado Mas você pode estar fazendo uma pintura na sua moto Essa moto minha nunca foi pintada Mas você pode estar fazendo a pintura É bem barato também Por conta da cor, né? Que é uma cor simples Uma cor branca Uma cor natural Então você encontra em qualquer lugar Se você chegar a arranhar sua moto Chegar a acontecer alguma coisa Então esse aí já é um ponto positivo Que é em questão da cor da moto Em questão de você achar peças de reposição Você ter que fazer um trampo de pinturas, tá? Então é uma cor muito simples E você encontra em qualquer lugar E não é caro também, né? Como essas outras cores aí Mais difíceis Um exemplo azul perolizado Aquela cor amarelo, né? Amarelo perolizado também Que é um amarelo brilhoso Que é a cor da nova CB Twister Também da cor da nova Titan 2022 Aquelas cores ali, velho Deve dar um trampo E deve ser caro que só Então esse é o primeiro ponto positivo Se vale a pena ou não Vocês vão somando aí, tá? Outra coisa que chama muita atenção E um ponto em questão aí Se vale a pena ou não Você ter uma CGFan 160 Ou uma Titan branca Porque tem a Titan também É porque o branco geralmente Combina com qualquer cor Fala aí, velho O branco combina com qualquer cor? Isso aí é boato O que que tu acha? O branco combina com qualquer cor? É o quê? É o que? 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 Salve, Pedrão Essa monta aqui Ela já teve os kits pretos Já teve os kits azul Então geralmente o branco Um dos pontos positivos aí Se vale a pena ou não É esse, né? Que ela combina com várias cores Mano Quem tá comigo hoje aqui É o meu irmão Pra quem tá acompanhando os vídeos anteriores Tô ajudando ele a fazer o corre dele ali Já tamo gravando vídeos não aqui também Então ele tem um canal dele também Já tá batendo aí Quase 1500 inscritos, mano Eu conto com a ajuda de vocês Vou deixar o canal dele aí na descrição Segue ele E vai lá e comenta no último vídeo que ele postou Vi por DPN, beleza? Então esses aí já é os pontos positivos Eu falo mais fáceis até, né? Pra quem querer comprar uma moto branca aí Tudo que você precisa saber Eu tô falando da lógica, né? Porque um exemplo Se você quebrar uma peça Você vai precisar comprar outra Ou você vai precisar pintar Então tô passando as informações aí Essenciais Se vale a pena ter Uma motinha branca Outro ponto E não menos importante É que Ela não perde sua beleza, né, mano? Moto branca Não perde sua beleza Ela chama atenção É E quanto mais você cuida Porque o branco Se você realçar a cor dele Ela vai ficar parecendo nova Então geral Pensa que a moto é nova Quando ela é bem cuidada Agora vamos pros pontos negativos, né? De vale a pena ou não Se você achar que não vale a pena Por esses pontos negativos Que a maioria É um pouquinho de besteira O cara ficou olhando ali Um caramba Primeiro ponto Que você já até sabe a resposta O mal da moto branca É que ela suja muito Isso aí, mano É muito comum Nas motos brancas Ela suja demais Suja muito, muito mesmo Você lava agora Se você sair na rua Até o respingo da roda ali Já pega no paralama E suja E é aquela nojeira, né? Primeiro ponto negativo dela Se você não cuidar O outro ponto negativo É que ela vai manchar, mano Com produtos, tá? Então cuidado Ela mancha demais E como qualquer outra moto Arranha muito fácil também Mas isso aí Não é uma coisa Que você diga Que vai danificar A sua moto, tá? Jamais A touro deu um esticadinho aqui, hein? Não é não ficando pra trás, não Eu colei no fundo dela Seguinte, pô Isso aí são os pontos, né? A única coisa que eu consegui achar aqui Pra poder falar dessa moto Sobre uma... Sobre a moto branca, né? Na realidade Que não são pontos negativos Não são pontos positivos É apenas os pós e contas, né? Na realidade, né? Se vale a pena você comprar uma moto Com uma CG 160 branca Esse foi o vídeozão de hoje, mano Espero muito que vocês tenham gostado De verdade mesmo Tô me esforçando pra trazer O melhor do conteúdo aqui pra vocês Lembrando que sai vídeo no canal Todo dia às 1h15 da tarde, mano Todo dia tem vídeo novo aqui Então espero de verdade que vocês gostem Estamos rumo aí aos 50 mil inscritos Vai dar certo, mano Em nome de Jesus vai dar certo Eu creio nisso Tamo trabalhando por isso E o segredo tá aí, mano Nunca olhe pra quem tá falando mal de você Ou pra quem tá te zombando Ou tá criticando aquilo que você tá fazendo Seja você A sua maior motivação Corra atrás Se você sabe onde você quer chegar E acima de tudo Coloca um propósito No seu trampo, tá? Quando você tem um propósito Você não Desiste tão fácil Porque o seu propósito É maior do que a dificuldade Então o propósito do canal é grande É por isso que eu não desisti E não vou desistir Fechou? Esse foi o vídeozão de hoje Se vocês gostou Deixa aí o seu like O seu comentário E já se inscreva, mano DPN77 Diretamente de Vitória da Conquista Pra todo o Brasil Segue o Instagram no canal Isso tá aparecendo na tela É o que eu mais utilizo Tamo junto, rapaziada É nóis Falou, valeu Até o próximo vídeo E fui 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 Como desmonetizar um vídeo Sensação de garupa é ruim, né, véi? Sensação de garupa é ruim, né? Sensação de garupa é ruim, né? Tá gostando, né? Tá gostando, né? De medo, pô? Você não sabe o que o cara vai fazer É o que? Aí, rapaziada Ele disse que tá de boa, véi Eu vou fazer um vídeo Que talvez Deixa eu até falar baixo aqui Que talvez Talvez hoje de tarde Ele vai precisar da minha carona de novo, véi Se ele for precisar Eu vou deixar ele em choque Ele disse que ele tá de boa Fechou? Então eu vou voltar pra falar alto aqui Tamo junto, rapaziada É nóis Falou, valeu Até o próximo vídeo E fui E fui Terrifici Eurities Evy E E E E Tchau, tchau.